Olá avicultores esportivos, criadores e preservadores do Galo Mura Eu sou Pedro Mendes e assim como você, também um criador, um preservador, um avicultor esportivo Continuamos aqui em São Joaquim do Monte, tá? Dia 26 de julho de 2020, Sinto Bananeiras E a gente vai aqui apresentar os amigos que também querem dizer para o mundo, para o Brasil Que são avicultores esportivos, criadores, preservadores e amam o Galo Mura E aí, Marconi? Como é seu nome? Boa tarde, até os aí Eu sou preservador e criador do Galo Mura E eu acho que todo mundo tem que respeitar, a gente é um criador, a gente ama as árvores da vida Aê, Marconi! E aí, meu irmão? Boa tarde, eu sou o Danilo, a gente é um preservador e criador do Galo Mura A gente ama e cuide bem e a gente é um apaixonado por isso É um esporte, todo mundo tem um esporte Cultura é esporte e todo mundo respeita É isso aí, vamos lá? Meu nome é Matheus, eu quero apresentar aqui de sair é para o mundo O nosso frango E se Deus quiser, cultura esporte Aê, vamos lá, vamos lá? Eu sou o Danilo Fernandes, eu trouxe esse galo pra brigar, mas não teve o parê Eu sou o tratador do Marconi, vim pra brigar, mas é isso aí Não deu certo, mas o importante é criar e preservar nossa cultura, nossas tradições e nosso galo É isso aí, a gente vai brigar hoje É isso aí, a gente vai brigar hoje É isso aí, a gente vai brigar hoje É isso aí, o turismo pode pra sempre Aê, vamos lá Marinho, vamos lá Marinho Aqui é Marinho dos Peis, eu queria que você respeitasse um cara que nasceu e se criou Brigando o Galo, criando e respeitando Preservando uma cultura Preservando uma cultura que a gente gosta Que a gente gosta Desde quantos anos, Marinho? Desde que nasci, desde que nasci, desde que menininho, que eu crio o galo É isso aí, é E a gente só vai brigar hoje Aqui é Bruto Motto e bonito Obrigado, Pedro mesmo Como diz, estamos juntos e misturados Aqui é Bruto Motto e bonito Na cultura No esporte, na pré-relação No esporte Que bonito para o Munoz É, é um dos meus amigos Eu queria dar um programa de... 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 Eu queria dar um programa de...